O Instituto do Património Cultural apresentou esta manhã na praia o projeto Museus Acessíveis, um projeto focado na eliminação de barreiras físicas e melhoria dos suportes de interpretação de acervos, tudo para garantir acesso físico das pessoas com deficiência aos museus e à cultura. O Museus Acessíveis vem na sequência do projeto de acessibilidade aos monumentos torgos em Cabo Verde, cuja experiência pilota aconteceu no Forte Real de São Felipe, na Cidade Velha, e com enorme sucesso. A ideia deste novo projeto, enquadrado nas festividades do Dia Internacional dos Museus, é facilitar o acesso físico a portadores de deficiência, segundo nos diz o presidente do IPC, Hamilton Fernandes. Estamos a falar de alguns edifícios que foram adaptados, maiormente o Museu Etnográfico da Praia, que será o espaço piloto para albergar este projeto, e que traz por si só alguns desafios. Desafios na própria museografia do espaço, para as pessoas portadoras de deficiência, até a colocação de elevadores para as pessoas também portadoras de deficiência a motor. Considerando que o perfil do público que visita aqui os museus são basicamente séniores, que vêm aqui a Cabo Verde nos avisos de cruzeiro, maiormente a cidade da praia, e que têm ali algumas limitações físicas para aceder a esses museus. Preocupação que ultrapassa a questão física. O projeto irá, por outro lado, focar-se na eliminação e correção dos obstáculos de interpretação dos acervos. As pessoas que têm uma ou outra bebida de deficiência se sentem um pouco excluídas, digamos assim, relativamente às narrativas históricas que temos aqui em Cabo Verde. Daí a urgência e a necessidade deste projeto, que hoje iremos apresentar. E a ideia é, à medida que formos mobilizar recursos financeiros, é tentar instalá-los aqui em todas as estruturas museais. Exclusão que o próprio presidente da FECAD já sentiu na pele. A inclusão das pessoas portadoras de deficiência é um desiderado legal que muito satisfaz a organização. É o Deus que me lembra, desde a década de 90, se não me engano, 96 ou 98, que existe um museu etnográfico. Imaginem a minha grande curiosidade em visitar esse museu. Mas nunca tive essa oportunidade. Com este projeto, eu creio que pessoas com deficiência poderão visitar os museus em Cabo Verde e participar também na vida cultural do país. Portanto, é mais uma pedra que se põe no edifício da inclusão. Porque a inclusão não é apenas modificações, mas também tem a ver com o interior de cada pessoa. É sentir-se fazer parte de determinado projeto, de determinada comunidade. No que toca a comunicação, a FECAD conta com o apoio das suas associadas, no sentido de oferecer ao IPC toda a assessoria técnica. O projeto arranca no Museu Etnográfico da Praia e, dependendo da captação de recursos, irá alargar-se a outros museus da praia e conselhos do país.